Música Fala aí galerinha do canal Yuri Gamer O meu chefe disse que esse vídeo é um vídeo extra do Dragon Ball Xenoverse Então deixe o seu like no vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações e compartilha com os coleguinhas da zoeira Então valeu, falou e fui Música 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 Tchau. 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 Se você quiser colocar outra técnica no lugar do Super Vegeta 2, pode colocar de boas. É que o Yuri Gamer não tinha outra ideia naquele momento. Tchau. 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 Bom galera, esse foi o vídeo. Então, gostaram do Friesa Dourado e do Gohan Buu? Eu gostei pacas. Então tchau galera e até o outro episódio Super Hiper Master Sônico. Valeu.